Homer Multimarcas, pra você levar o seu carro zerinho pra garagem, uma maca ao lado da outra, como se fosse numa vitrine, né, Val? É isso daí, e é com a garantia do menor preço. Pensou em zero quilômetro, pensou na Homer Multimarcas. Vamos dar o primeiro exemplo, Palha X, duas portas com a direção hidráulica por apenas 15.700 reais e frete de pintura já incluso no preço. Agora tem um detalhe, o seu carro usado é bem valorizado também na troca. Assim, é aquela avaliação que a Homer tá acostumada a fazer, existe preço que as revendas pagam, mas pode revender. Existe preço final, o que a Homer tá fazendo, tá pagando na média. Com isso daí, a volta do seu usado, por um zero quilômetro, é a menor de São Paulo. Economizou e a Homer ganha no volume de vendas. E a partir de 10% de entrada, tá levando também um carro zero quilômetro. Então é fácil de comprar aqui na Homer Multimarcas. Olha aí, mais um exemplo, Gol Power, quatro portas com direção hidráulica por apenas 19.300 reais. 19.300, agora o Clio. Olha aí, um Clio RT completinho, top de linha por apenas 23.900 reais. Também tem CD Play. Que presentão, hein, gente. Tem mais aqui, você vai encontrar Ford, outro Peugeot e também o Bravo. Bravo que você vai fazer um preço especial. Olha aí, Bravo SX 1.6 2003 por apenas 28.500 reais. 28.500, já é 2003, agora mais uma oferta, a Senic. RT com 1.6 completinha por apenas 35.400 reais. É o seguinte, não falei no zero quilômetro que você está procurando. Pode correr numa das lojas da Homer Multimarcas que você vai encontrar com a garantia do menor preço. Aqui na Avenida Doratório 3656 no Parque São Lucas. E o telefone 6911 6777. 6911 6777. E tem também na Barra Funda, Homer Multimarcas. Estamos aguardando vocês. Beijo. Beijo.